Música Galera, olha isso aqui Aí eu dou um alô galera, olha Olha que espetáculo da natureza Olha só que paraíso Isso aqui é tudo aqui galera Na represa aqui de Canabrava do Norte Olha Os pés ali de Buritina Lindo Show Olha aí galera Os Buritina O Buritina está quase no jeito já Os pés ali de Buritina É isso aí É isso aí galera Passar o final de semana nessa represa que a família não tem preço que paga Vocês visitantes, vocês de cidade pequena quiser vir conhecer esse paraíso aí Só vem que fica aqui entre Confesso e Porto Alegre É Canabrava de cidadezinha de 10 mil habitantes Vem conhecer esse paraíso aí galera Vou lá mostrar para vocês lá A cachoeirinha que tem ali Isso aqui é tudo na represa Vai acompanhar nós aí que esse vídeo de final de semana está topado aí Valeu Acompanha nós aí 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 I've been flying from town to town From London to Taiwan I've been all around the globe Trying to protect your souls We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight We are heroes tonight I feel like a dynamite I feel like a dynamite I'm going to show you how I'm going to show you I'm going to show you a better angle Guys I'm going to visit this town Here are approximately 12 inhabitants 12.000 inhabitants It's a small town But a little town But very little Look at the little castle Show the ball E aí galera, olha que lugar aqui, espetacular, olha, tem mais ou menos um mês que tava doido Pra vir aqui nesse local aqui, mas tava seco demais, aí agora começou a chover, olha o espetáculo aqui, natureza, 100% Olha aí galera, olha Galera, também mandando um recadinho aqui pra uma turma boa que tá estreia no canal E uns parceiros também, o Santo, o Greg, o Comédia Salvagem Tem um influenciador lá também, que é parceiro nosso também, o Ataíde Ataíde de divulgações de canais Falou pra vocês aí galera Aí ó, final de semana aqui, curtindo a natureza Essa bela paisagem aqui Tem pessoal de São Paulo, tem da Bahia Tem de Mato Grosso, do Sul de Mato Grosso Tudo aí, curtindo o canal, curta a natureza aí galera Agradeço vocês aí que sempre tá acompanhando meus vídeos E não se esqueçam aí não galera, fica sempre na expectativa Porque sempre a gente tá fazendo alguns vídeos pra vocês Ainda mais agora que começou a chover, tá as paisagens tudo verdinhas E também essa natureza assim ó, da cachoeira Isso aí galera, eu vou lá pro outro lado de lá Vou mostrar pra vocês lá como é que tá o lado de lá, beleza? Quero, quero ali ó Hoje eles tão alegre, que choveu Aí eles ficam animados Aí galera, vou virar aqui e mostrar pra vocês Olha aí ó, parecendo um mar aqui ó, essa represa aqui Do lado de lá Onde a galera lá se concentra nas festas, final de ano E aqui que a galera que faz o O seu frevo aqui, na bela dessa lagona aqui ó Show de bola Olha aí o paraíso nosso aí Pensa na água que tá boa é essa aqui ó Geladinha, frinha Olha lá, a turbulência de água dessa ali ó Tem preço que paga esse laser aqui não galera ó Então é isso aí galera É um pouquinho do vídeo do canal por natureza Aqui nessa lago aqui E se você gostou do vídeo Deixe um like, compartilhe E continue inscrevendo o canal Que tem muita gente Sem tá inscrevendo o canal Tá assistindo, mas não tá se inscrevendo E é isso aí galera É Final de semana pra vocês aí topados Valeu aí Obrigado aí por mais Um dia aí mostrando pra vocês aí Valeu I'm walking alone The streets are empty The only thing I can see is my own silhouette I'm getting stronger Step by step The clock